Fala meus queridos, beleza? Thiago Mangristi aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje é um programa muito especial, porque eu tenho ele como um segundo pai para mim, uma pessoa que a gente tem uma estima muito grande, ele é uma referência como um pastor, como um pai, como um gestor, e a gente vai trocar altas ideias aqui que eu tenho certeza que a resenha vai ser solta, mas antes eu preciso te dar alguns recados que nós temos aqui dos nossos patrocinadores, pessoas que apoiam esse projeto, que acreditam que a fotografia exponencial, o nosso podcast, essas informações todas que você recebe aqui toda terça e quinta-feira, tem um resultado, tem uma relevância, pode agregar para a sua vida profissional. E obviamente que nós vamos começar com o Gut Campo Cerâmica. Para você que ainda não conhece e você vê essas canecas bonitas aqui, Gut Campo Cerâmica você vai encontrar peças raras, peças únicas, exclusivas, que eu vou deixar aqui para o meu amigo, meu irmão, querido, meu parceiro, meu sócio, meu brother, Gut Campos. Cara, faz a tua venda, irmão. Capricha? Vai? É isso aí, Tiago. E você pode adquirir os produtos Gut Campo Cerâmica através do Instagram, Gut Campo Cerâmica, acessa lá, entra no direct e conheça toda a linha de produtos exclusivos, feitos em alta temperatura, 1240 graus. Tiago, você já escolheu a sua? Cara, eu só não escolhi a minha como eu fiz a minha peça. E você que ainda precisa relaxar, precisa desopilar, esquecer dos boletos um pouquinho, entra aqui em contato com o Gut Campo Cerâmica, que tem o Gut Campo Cerâmica Experience. É a verdadeira experiência de você ir até o ateliê dele, conhecer o ateliê, conhecer as peças, adquirir alguma peça, mas também fazer uma aula. Então, se você quer relaxar um pouquinho, colocar a mão na massa, literalmente, entre em contato com o Gut Campo Cerâmica, que você vai ter aí uma experiência incrível. Eu já fiz as minhas peças, eu esqueci dos boletos, eu esqueci desses compromissos todos que a gente tem para desenvolver um pouco dessa arte que a gente vive com a fotografia, com o vídeo, mas trazer ela para dentro aí da cerâmica e foi uma experiência incrível. Outro recado que eu quero também te passar é da Epix e da Banlec. Você que precisa aí colocar o seu site, colocar o seu portfólio de forma online ou até mesmo vender as suas imagens, entre em contato com o pessoal da Epix aqui, que eles têm uma solução muito bacana. Então, chega de enviar as fotos para o teu cliente via WeTransfer, Google Drive, Dropbox, algo que é muito engessado e já é um pouco ultrapassado, entre em contato lá com eles, que eles têm uma galeria que tem até reconhecimento facial para as pessoas se identificarem e separar essas imagens. Então, tem uma solução muito bacana, uma seleção completa aqui na descrição desse link. Você que precisa de um tráfego pago, uma gestão, um anúncio de forma estratégica, a cena digital do meu amigo Marnay, ele tem uma solução muito bacana. Eu, ano passado, tinha uma média de dois ensaios corporativos por mês. Quando eu entrei em contato com o Marnay e pedi para ele, cara, eu preciso de uma ajuda, eu preciso criar aqui uma estratégia para alcançar mais pessoas, hoje eu estou fazendo uma média de oito a dez ensaios por mês. Então, cara, ajuda demais, porque eu gasto menos dinheiro e eles vão administrar de uma forma bacana. Tiago, aqui é legal a gente criar uma solução, criar uma estratégia para o pessoal de corporativo. Então, vamos colocar uma grana agora aqui e ali. Cara, é muito bacana, porque eles têm uma propriedade e são expertes nisso. Então, entre em contato com a galera lá que eles vão te dar uma ajuda fantástica. Você que ainda tem problemas com a sua gestão financeira, gestão do seu negócio, Renato Machado da RGB Consultoria tem a solução para você. Então, entre em contato lá, que eu tenho certeza que ele vai te dizer como que o dinheiro tem que ser, para onde é que ele vem, para onde é que ele vai, onde aplicar esse dinheiro. Eu tive aí uma experiência muito bacana, que eu estava lá endividado, quebrado, e o Renato me ajudou a reconstruir e entender como que o dinheiro funciona. E você que é empreendedor, você que precisa ter essa gestão financeira da sua empresa saudável, entre em contato com o Renato que ele vai te ajudar. Eu tenho certeza disso, tá certo? E, obviamente, que um café, uma cerâmica como essa daqui, que você está vendo aqui do Guto Campos, como essa daqui, que eu estou aqui tomando agora uma aguinha, mas você precisa ter uma experiência com o grão café. Está aqui essa maquininha aqui, que eu vou até tirar um cafezinho daqui a pouco aqui para o nosso convidado, mas o grão café do Guilherme, que é o nosso apoiador, ele faz evento corporativo, evento de casamento, e ele leva uma máquina de café como essa, ou até uma máquina que faz uma impressão da sua foto, da sua logo, lá dentro do café, e você vai poder tomar isso daí, cara, com uma experiência incrível. Então, você que precisa de um café bacana para o seu evento, entre em contato aqui com o Guilherme da Grão Café, que você vai ter uma experiência incrível, tenho certeza disso, tá certo? Guto, chega, né? É muito patrocinador, né? Graças a Deus por isso. Mas, e se é a pessoa que está nos assistindo agora, sentindo o seu coração de vir nos patrocinar, ou de participar? Guto, como é que a pessoa pode fazer isso aí, cara? Tiagão, quem está assistindo esse podcast, vê esses parceiros que estão com a gente aí há algum tempo, e se identificou com o nosso trabalho, com a nossa iniciativa de levar informação, levar conteúdo interessante para você e para a sua empresa, entre em contato conosco, Tiago, através da descrição ali do nosso YouTube, e tem o nosso Instagram, entra ali em contato com a gente, e faça uma proposta para nós, que a gente está disponível, né, Tiagão? Com certeza, estamos aí à sua disposição, e a gente faz uma parceria muito bacana. Então, a gente, na descrição desse vídeo, lá no final, tem o nosso e-mail, tem ali o contato do nosso Instagram, você chama a gente no direct, lá no privado, e com certeza vai ser um prazer te ter aqui conosco, sentado a essa mesa, tá certo? Muito bem, agora sim, nós vamos ter um bate-papo com uma pessoa que, como eu falei, eu tenho uma estima muito grande por ele, e ele vai contar algumas histórias aqui, que eu tenho certeza que vai ser impactante, né, vai ser engraçada, mas com certeza vai tocar aí o seu coração de alguma forma. Nós vamos conversar, sabe, com quem? Davi Campos! Yes! Estou aqui! Pensou que eu não vim? Eu pensei que tu não ia vir, eu pensei que tu não ia vir. Bem, essa aqui é a versão... A perna, ela balançou, né? Ah, é? Quando o Guto diz, ó, o pai, o senhor vai lá? Eu falei, eu pensei em falar, não, né? Ó, pra quem ainda, você tá vendo aí o Guto, você acabou de ver o Guto na flor da idade, né, nos seus 40 anos. Agora eu quero mostrar pra você o Guto aqui, pode tirar a boina pra gente, o Guto na versão daqui a alguns anos, que é a fotocópia, cara, aqui é o Xerox e a fotocópia, entendeu? Os dois estão muito parecidos, né? Davi Zão, poxa, obrigado, tá? Obrigado por essa honra de tu estar aqui com a gente, eu fico muito feliz porque a gente já se conhece a longas datas, e você conhece muito mais tempo que eu acho que eu te conheço, né, conheço meus pais e tudo mais, mas obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Eu aqui tenho que agradecer, né, essa oportunidade, né, uma oportunidade de conhecer dois garotos, né, que eram crianças e brincavam juntos, e hoje desenvolve esse lindo trabalho, né, através da fotografia exponencial, e, de vez em quando, eu acompanho alguns episódios e isso tem trazido pra mim, assim, algo pedagógico, né, então é muito bom quando se tem um podcast, né, eu não sei se eu falei certo, né, e que traz, assim, algo que possa trazer um crescimento para as pessoas, e até, como se diz, é uma instrução para a vida. Então, parabéns pelo podcast, que tem sido gratificante, e que outras pessoas possam estar aqui também. E eu me sinto honrado de estar nesta cadeira em que passaram aí grandes homens, pessoas com as suas histórias, e hoje vocês me dão a oportunidade de estar nesta mesma cadeira para poder ser útil e poder trazer um pouco da experiência que eu tenho para esse povo querido. Rapaz, vocês já perceberam que a entonação, o timbre, ele não deixa por menos. Então, Davizão. Fala. Quem que é Davi Campos? Claro, vamos tirar, é o pai do Guto. É o pai do Guto, pai da Franceline, pai do Davi, vou da Mariana, vou da Eva, vou da Ana e vou da Luísa. Mas para quem ainda não te conhece, quem é Davi Campos, o que Davi Campos fez e faz? Vamos contar um pouquinho dessa história aí. A minha história de vida, ela começa com os meus pais. Meu pai é Francisco e a minha mamãe é a Santina. A minha mãe tem uma história de vida dela muito interessante. Ela perdeu a sua mãe, a mãe dela, com cinco anos e foi morar com a família. E depois, então, meu pai, veio meu pai, e a minha mãe casou muito nova, 13, 14 anos, e o meu pai devia ter anos 17, 18. Eu sei que o meu pai é de 1911 e a minha mãe de 1911. E a minha mãe, de 1911, ela sempre foi aquela mulher batalhadora que sempre trabalhou, e o meu pai também. Mas o meu pai, cedo, ele ficou doente. e, com essa doença dele, ele teve que ir de Londrina para Londrina, no norte do Paraná, a cidade em que eu morava. Mas eu quero ressaltar que eu não sou de Londrina. Eu nasci em Bela Vista do Paraíso e quero aproveitar, mandar um abraço aos belavistenses, se é a cidade em que eu nasci. Todo mundo falou que o Davi é de Londrina, mas eu quero, nesse podcast, deixar registrado que eu e a minha esposa que está ali, acompanhando, a minha companheira de sempre, a dona Edis Neus, nós somos de Bela Vista do Paraíso e a mesma parteira em que fez o parto da mãe dela, e dali nove meses fez o parto da minha mãe também. Nós somos nove meses certinho, mais velha. Ela é nove meses mais velha do que eu, então ela manda em mim. Quem tem juiz obedece. É verdade. E o meu pai, então, ele faleceu cedo devido à doença, com seus 60 e poucos anos, mas a mãe, então, ela veio recompensar esse tempo que a gente não pôde estar com o pai, vivendo 101 anos, seis meses, e dez dias. Caramba! Então, foi muito bom, dona Santina, e foi algo muito lindo, né? E é essa a minha raiz. Aí eu cresci, né? E depois encontrei com a minha princesa, né? A dona Edis Neus. E aí veio os frutos todos aí. E veio os frutos. Coisa linda. Que até hoje eu vejo que, assim, vocês são uma família muito unida, né? Que tá sempre junto. Vocês estão, sempre que vocês podem, vocês estão, né, ali, todas as rodas da mesa. E eu percebo que sempre foi assim, porque eu lembro que na época eu passava um final de semana na casa de vocês, pra ficar na rua, no mato, lá no morro, lá da cruz. e no outro final de semana o Guto ia lá pra casa pra jogar videogame. A gente sempre teve essa ligação, essa conexão, né? Mas eu lembro que a rádio, quando eu ia lá pra casa do Guto, eu ficava assim, cara, a gente vai lá pra rádio, a gente vai lá ouvir e tal. Como que a rádio surgiu pra ti? Porque, pra quem ainda não percebeu, até tá percebendo uma certa, né, dicção aqui, mas tu fosse um radialista por quantos anos? É, muito tempo, né? Só na Marumbi eu fiquei dez anos e vinte e poucos dias, né, aqui em Florianópolis, na rua Ângelo Laporta, 155, ali no Morro da Cruz, próximo a Mauro Ramos, e dez anos e pouco. Mas a minha história de rádio, ela começou quando criança ainda, né? Eu, meus pais gostavam muito de rádio, e o rádio naquela época, em 62, se não me lembro, né, não foge a memória, surgiu a rádio Relógio do Rio de Janeiro, e esta rádio é que acordava as pessoas com o despertador, ou seja, o despertador das pessoas era a rádio Relógio, e que, de minuto em minuto, falava a hora, né? E aí, então, tinha uma passagem bíblica, né, bíblica rapidinha, que tinha que ser tudo dentro de um minuto, aí falava 22 horas e 10 minutos, aí até chegar no 11 minutos, aí tinha aquela palavra, tal, 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 mas no fundo tinha toque, 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 aí, rádio Relógio, 22 e 22, aí, peraí, peraí, fala aí, vamos lá, como se fosse daquela vez, vai lá, capricha aí, com a entonação aí, que eu fiquei até arrepiado quando escutei isso aqui, 22 horas e 30 minutos, mano, não sei se vocês conseguiram se arrepiar aí, eu tô todo arrepiado aqui, cara, isso é impressionante, como é que na rádio a tua voz, ela fica lisa, fluida, porque eu lembro, quando eu era pequeno, eu tenho isso na minha memória, de te ouvir, e assim, cara, parece que não é a mesma pessoa, né, que tá na rádio e depois tá aqui com a gente, como que é isso, como que existe uma, sei lá, uma máxima divina que incorpora, como é que é isso, como é que é a tua experiência com a rádio, né, a minha experiência com a rádio é que é na natural, na natural, eu não acredito, quantas das vezes a gente está aí, eu chego para conversar com a pessoa, mas o senhor já fez um teste nas emissoras de rádio, porque a sua voz, olha, o senhor seria radialista, né, ah, é obrigado, eu não ia contar para ele que já tinha, né, vários setembros de rádio, né, então aí tinha a rádio Relógio, que era o pastor Borba, Borba, ou seja, Tavares Borba, né, eu gosto de dizer o nome para dizer que eu ouvia quando criança a rádio Relógio, também tinha uma outra rádio que era a rádio HCJB, a voz dos Andes, ela estava em, ela é localizada até hoje em Ilha do Bonaire, de Bonaire, em Quito, Equador, né, essa aí, emissora de rádio, ela transmite programação evangélica para quase todas as línguas, né, então existe, segundo eu pude ver pelo site, né, depois que veio a internet, que são estúdios, né, para o Brasil, para a Alemanha, e assim por diante, e acredito que ela tenha todas as emissoras de ondas curtas, né, então é, essa rádio, ela era muito interessante, e eu gostava muito, porque tinha, é um locutor, né, que chamava, é, que é, Davi Nunes, então, era feito um programa através da Bíblia, e da mesma forma, eu falava hora quase, igual a rádio relógio, e é interessante, que nessa época, depois de um tempo, eu fui para o Amazonas, né, Manaus, e toda aquela região ali, e eu encontrei pessoas de idade, e eu comecei a falar de rádio para eles, eu falei assim, então, o meu avô, a gente ainda não tinha relógio, então, a rádio relógio é que, é, direcionava o nosso dia, todo dia, e formando hora, eu não sei se hoje funciona ainda, né, ou seja, funciona, hoje funciona a rádio, não sei se é mesmo, é um formato da rádio relógio, que hoje pertence à Igreja Internacional da Graça de Deus, mas não é RR Soares, então, eu cresci nesse mundo, eu gostava muito de rádio, ficava escutando rádio, e, e um dia eu pedi para minha mãe, é, me levar, para conhecer o rádio, é, Rádio Londrina, é uma rádio, é, que tinha programa de auditório, né, auditório, e eu, criancinha, fiquei louquinho para conhecer o locutor, né, que a gente escutava falar, e depois, então foi algo assim, muito lindo essa experiência de ir na rádio Londrina, num auditório que eles tinham, e assistir o programa ao vivo, né, então isso foi muito rico para mim. Na rádio, essas experiências que tu teve, como é que, como é que foi, ser gago e estar na rádio? Bom, aí entra, é, 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 ser um radioísta, trabalhar com isso, sim, aí entra o lindo trabalho que a igreja faz, né, a igreja, ela dá oportunidades, é, num dos programas de rádio, né, então, a pessoa é leia no rádio, ela é chamada para estar lá e ajudar a fazer o programa, ou orar, e assim, e, e o meu de ser gago, eu, 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 iniciei no Instituto Bíblico, que eu não podia, é, ler e tinha que fazer a leitura, e, e aí, quando chegava em mim, então, pulava, ó, vamos pular o Davi, que o Davi não, não fala, e, e aí, graças a Deus, que uma pessoa, ela disse, olha, Davi, não, não pare os estudos, não, certo? porque Deus vai te abençoar, e você nunca vai gaguejar quando estiver pregando, e eu tomei posse da, daquela palavra, e, e naquela mesma noite, é, a fé dele era maior do que a minha, e disse assim, olha, Davi, e eu, então, né, agora, então, cada um fazia a leitura bíblica, agora veio todo mundo, da Davi, eu disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar, me fazia, me fazia, e todo aquele, né, o pessoal, tudo, você conseguiu falar, então, que até para ler a Bíblia, até para ler a Bíblia, para mim mesmo, eu lia e gaguejava, para você ver como é que era, a situação, aí, eu fui, eu fui num, num programa de rádio, aí, que entrou a primeira vez, do rádio, né, o presbítero Ivalteodoro da Silva, hoje é pastor, né, pastor Ivalteodoro da Silva, de São José do Doutor dos Pinhais, me convidou para, para estar no, no programa, aí, eu já era seminarista, né, eu fui, é, de pioneiros, né, o grupo pioneiro do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Londrina, no ano de 1978, e oito, e oito, senão, foge a memória, aí, chegando lá, eu não estou nem sabendo de nada, aí, ele falou, olha, está conosco aqui, o seminarista da Davi Campos, que vai estar, está trazendo, é, uma, uma, uma leitura bíblica, e aí, eu li, não vos comoveis isso, a todos vós que passais pelo caminho, olhais, ele, é, tudo aquele negócio, mas, quando eu chego na, na igreja, o pessoal, bom, Davi, você falou no rádio hoje, olha, você é gago, então, foi toda aquela, aquela coisa linda, né, e, e aí, eu comecei, então, a ajudar nos programas de rádio da igreja, né, tinha em algumas emissoras de rádio, e, e depois, então, nessa época, eu trabalhava com, com calha, em empregos meus foram vários, vendi coxinha, que a minha mãe fazia, vendi doces, eu trabalhei em vidraçaria, quando criança, em focunilaria de fazer calhas, que foi o meu primeiro emprego, né, registrado, e que foi muito lindo, muito lindo, o que aconteceu, eu precisava de um documento para a aposentadoria, e eu me lembrei que era o escritório, e liguei para o escritório, e a moça disse, não, esse escritório ainda não tem mais, entende, mas era do meu avô, que já se foi, entende, e aí disse, não, mas eu vou lá no sítio ver para você, tu vê, eu morando aqui, lá em Londrina, e ela foi atrás da documentação, aí que eu digo, é o brilho do querer servir, olha, já morreu, ela acabou, gente, e ela me mandou, rapaz, a coisa mais linda, o meu documento, com a minha foto, a folha, lá de que ano que era? 74, caramba, quer dizer, há 50 anos atrás, então foi muito bom, aí eu fui, trabalhei com Calha, durante, dou dois anos, aprendi, e depois eu passei a trabalhar com Calha também, tive a minha oficina, ainda menor de idade, e quando entrei no seminário, no Instituto Bíblico, aí um conjunto me chamou, que era o conjunto atuantes, é do José Angélico Pacheco, ele era o de diretor, e ele me convidou para ir pregar em Campo Mourão, na igreja Batista, em Campo Mourão, aí eu fui, acompanhei com ele, e preguei, daí eu já era pregador, e o pessoal, olha, isso, 79, e ele estava abrindo uma loja de móveis, loja de móveis, que é o Móveis Cacique, entendeu? E aí ele, na volta, ele falou assim, Davi, você tinha que trabalhar numa empresa, é lógico, fazer Calha é muito bom, mas você tinha que trabalhar numa empresa que te desse oportunidade para você viajar no final de semana, entendeu? Aí eu falei, mas isso aí vai acontecer, e aí ele falou para mim, falou, olha, eu estou abrindo uma loja de móveis, vai inaugurar por esses dias, você não quer ir trabalhar lá? De vendedor. O cara é teu amigo mesmo, hein? É meu amigo, meu amigo, meu amigo. E aí? Vendedor de móveis. Como é que foi a primeira venda? Foi muito boa, foi muito boa, sabe? Esse é o sofá, é capitonê, que era aquele... Não, não, não. A lindadeira é cônsul, não, é cônsul, não, era gelomático, naquela época. O fogão é o daco, daco é daco, né? E aí eu fui vendendo, fui indo, fui vendendo, daí eu pensei comigo assim, peraí, se eu falar direto, igual eu falo no rádio, eu não vou gaguejar, entendeu? Então, quer dizer, eu tenho que vender, não é o cliente que tem que comprar, eu que tenho que vender. Aí eu começava, aí chegava o cliente assim, tal, 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 aí ele... Aí eu queria ver os móveis, aí não, olha, olha esse móvel daqui assim, tal, tal, olha, essa combina, olha, esses, armário de cozinha, é o Tubela, Tubela é muito bom, e tal, 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 e aí ia vendendo, e os caras comprando, né? Os caras comprando, aí os caras comprando. Vendedor do mês? Não, vendedor, não chegava cedo o mês, porque tinha o Digivaldo, o Digivaldo era campeão de vendas. O Digivaldo era teu concorrente mesmo. Não, o Digivaldo... Não dava para competir com o Digivaldo? não dava não, não dava não, ele chegava, que eu acho que se tivesse capim seco, ele vendia. Aí foi muito bom. Aí eu comecei, então, a vender móveis, a vender móveis, e aí, então, eu tinha o Sábado Livre, olha só, o Sábado Livre, para mim, viajar, e viajava toda a região, Andirá, Poporecatu, todo aquele norte velho do Paraná, aí eu ia, pregar, né? Sim. Pregava ali. E, então, o Pacheco colocou um programa de rádio, domingo de manhã, que era o musical Atuantes, que ele era diretor do conjunto Atuantes, e aí, então, ele colocou o musical Atuantes. E quem que foi para lá? Davi. Aí foi junto com ele. Aí a gente fazia o barulho, todo domingo de manhã, era um barulho, né? Difusora Especial usou. Não, Difusora Especial, outra coisa, Davi. Musical Atuantes, um patrocínio de móveis caciques. E aí já vinha, já ia. Gente, veja só, eu fazia o programa de rádio, e na segunda-feira, que era do domingo, já vem, do domingo de manhã, então... Na segunda-feira já ia vender os móveis. Segunda-feira, já já, ó, Davi, Davi, eu vim aqui comprar o móvel, olha, gente, vai ter o Capitão D, vai estar em ofenda. Daí o Divaldo começou a ouvir, que é o bravo, né? Vamos mandar em telenovel. Vamos lá. Estava te aproveitando lá, da rádio e tal. mas era muito bom. E tem também o Wilson. Gente, é que é muitos nomes, e a gente fala... Sim, mas tem uma história que tu me falou ali, que eu achei interessante. Eu queria saber como é que tu lida com o lance de, né, naquela época, de ser, né, ah, ele é gago, e etc e tal, mas que tu fosse pregar em alguma igreja, tinha lá um cartaz ou algo do tipo, hoje, como é que era, o pastor gago, era alguma coisa nesse sentido? Como é que foi isso? Ah, sim, sim. Isso foi aqui já, né? Ah, já é, já é aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. Ah, sim, tem, tem, tem esse daí. Como é que foi? Como é que foi? Ah, então, é o seguinte, eu comecei a pregar, né, na cidade. Daí tinha, era de dirigente da congregação do Bandeirantes, o presbítero José Amâncio. José Amâncio, ele, ele era um pouquinho mais baixo do que eu, entende? Gostava muito de mim. Numa segunda-feira, eu chego, as nossas aulas eram segunda, quarta e sexta, na segunda-feira, ele chegou, me abraçou por aqui, porque, lógico, é a altura dele, me abraçou, assim, me apertou, Davi, Davi. Então, o que foi, irmão José Amâncio? Olha, presbítero José Amâncio, olha, eu falei com o pessoal lá da congregação do Jardim Bandeirantes e eu quero, olha, eu queria que você fosse pregar domingo que vem lá. Gente, eu estava iniciando, esse caso, iniciando, entendeu? Quase que trocava Jesus por genésio, né? É lógico, não tinha toda aquela experiência, né? E aí, eu pego e digo, não, não, o senhor está brincando comigo, não, não, não estou brincando, não, é sério, vamos, aí eu fui, fui lá, parece que foi a primeira vez que eu preguei, aí cheguei lá e tal, e ele, ah, quando fizeram um catarzinho lá, e eles distribuíram no bairro, né? Tal, venha ver e ouvir um gago pregar, né? Aí eu cheguei lá, que sacanagem, botei Jesus na cruz, Jesus morreu na cruz, o pedaço dos pecados e todo aquele negócio assim, mas ele nasceu na manjedoura, aí, uau, primeiro ele morre para depois nascer, isso foi fantástico, assim, sabe? Começando bem, começando bem. então, já foi muito lindo e as portas foram, foram se abrindo. Por quanto tempo você trabalhou na rádio aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis? Tinha alguns, tinha alguns programas que você já fez, sim, é que tudo começou, foi em Londrina, eu apresentava o programa musical Atuantes e o dono de Móveis Cacique, então, fez, ou seja, o que ele tinha, é uma gravadora, gravadora, isso é Sete Estrelas, então, eu passei a fazer o programa da gravadora em Londrina e também, eu tive um programa nessa época na rádio Marumbi em Florianópolis e mandava a fita dele rolo para cá, entende? a fita, então, fazia o programa. Aí, em 83, a rádio foi vendida à difusora, a onda média já era de um grupo evangélico, ou seja, a ondas curtas, e agora, então, esse grupo comprou as ondas médias da rádio difusora de Londrina, e foi assim, uma compra que eles compraram a rádio e já no outro dia não existia programação não evangélica. E aí, eu estava entrando para levar um programa para ondas curtas ali, e aí, o César Rômis falou assim, olha, aquele moço ali, e aí, o dono da rádio, vem cá, menino, amanhã às seis horas você está aqui, esteja aqui amanhã às seis horas. Aí, eu peguei e fui, entendeu? Aí, ele falou assim, olha, então, a partir de hoje. E aí, eu tinha que ficar o dia todinho fazendo programa de rádio porque não tinha programação a rádio, a não ser o programa dele e mais uns dois, três ou quatro programas ali. E eu passei, então, a ser locutor apresentador nessa rádio durante alguns meses e eu vendia os programas de rádio, vendia, agenciava os programas e ganhava a comissão. ao ponto que a rádio ficou repleta e aí eu só andava com o meu opalão preto e ia receber o meu dinheiro, a minha comissão. Foi nesse tempo, então, que eu fui convidado para dirigir uma das noites o Congresso da UMADEPAR, a União da Moçada da Assembleia de Deus do Estado do Paraná. e aí eu fui a Curitiba porque a responsabilidade do Congresso Estadual então era de cada região, cada noite uma região. E aí o pastor Ivo, então, ele me convidou por ser um jovem para dirigir o Vulto naquela noite. E naquela noite, então, foi o meu contato com o João Iense e também uma Mateus Iense e o João Iense me pediu para ir tomar um café na Rádio Marumbi em Curitiba e chegando lá eu falei assim, e aí da visão, está tudo bem lá em Londrina? Está tudo bem, estou lá de Difusora e a gente é gostudinho, é minha casa, é meu emprego, não vou... Então, e quando é que você vai vestir a camisa nossa? Falei, não, é difícil porque eu não vou sair do Paraná, para ir lá em Santa Catarina e passou em 86 eu recebo o telefonema do Matheus da Davi, olha, o negócio é o seguinte, é que eu preciso de um locutor em Florianópolis, julho de 96, 86, aí eu preciso, mas eu preciso que vá hoje, hoje, falei, mas eu, não, não, não tem que ser hoje, eu já mando o Nanadir, que era não sei se era o cunhado dele, o parente dele, veio, então, e me, rapidinho, e eu e a Franceline, então, vivemos para, foi para o Florianópolis, a França tinha seis aninhos, quatro aninhos, e dali uma semana a esposa veio com o Augusto e o Davi, entendeu? e aí, então, começou o meu trabalho, que ele me chamou para ser o diretor artístico da Rádio Marumbi e apresentar os programas de rádio ali, e trabalhei dez anos e pouco na Rádio Marumbi. Hoje, se tu fosse fazer uma apresentação aqui do nosso podcast, como é que eu ia fazer? Apresentar? Como é que você ia fazer esse jargão que eu fiz aqui no começo? Como é que tu faria um para nós aqui? Agora te peguei, agora te peguei no contrapé, agora eu quero ver, agora, quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Vamos lá. Capricha. Gente, vocês não podem deixar de perder o podcast dessa semana. Vai estar aqui apresentando no Fotografia Exponencial o João das Tantas. Dá misera, que coisa linda. Você sabe que eu estou muito feliz hoje. Lá em casa eu estava assim e falei assim, bem, eu falei a primeira vez num estúdio assim, igual aqui, estúdio de rádio, é uma coisa. Depois, estúdio... Foi na cidade de Barra Bonita, São Paulo. Eu era coordenador, um dos coordenadores dele, uma cruzada evangelística, e aí a gente foi, o seu fundo foi agendado a uma entrevista para falar da campanha em Bauru. Bauru, Barra Bonita, é perto ali. Então, eu fui junto com o pastor Rolfino, que era o pastor da igreja, lá em Barra Bonita, porque ia ter uma entrevista. E eu que ia fazer entrevista. Ou seja, eu que seria entrevistado. E aí eu cheguei lá e o gerente veio e, bom dia, bom dia, está tudo bem? Tudo bem? Daí ele começou a falar assim, eu estava gago, vou falar em uma televisão hoje, ia em uma televisão. E aí ele disse assim, tá, mas quem é que vai? Aí o pastor falou, não, é ele, eu estava via. Ah, ah, sim, muito bem, muito bem. Então, a gente vai gravar e sai amanhã, tá? Lógico, eu não vou botar o cara aí, daí eu fui para o estúdio e já estava quase na hora do programa. Aí me levaram lá no estúdio assim e aí tal. E aí, como é que é? Olha, a gente tem viajado pelo Brasil com as cruzadas evangelísticas e tem sido uma benção, então vai querer nos convidar. Estúdio, 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 olha, direto ao vivo. Ah, a hora que tu começou a falar solto, aí ele... É que ele achou que eu ia falar Kiki e Kiki lá. E aí fizemos uma entrevista. hoje, hoje é a segunda vez que eu falo. Então, há 42 anos atrás, eu dei uma entrevista na TV Barra Bonita em São Paulo. E hoje eu me sinto honrado de estar aqui. A gente que fica honrado de tu dar esse tempo de qualidade, nos fazer aí dar risada e lembrar de histórias marcantes e eu quero te fazer para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, senão a gente tem história para, né? Eu acho que o Gutão, tem que ser a parte 1, né? Porque o teu pai aqui, cara, meu Deus, é uma Barça, né? Tem muito conhecimento aqui, tem muita história, né? É muita resenha, né, Tiago? Mas eu quero saber, assim, as experiências que ele teve no rádio aqui na Marambi, essa gestão que ele teve com tantos colaboradores da rádio, ele podia contar um pouquinho, contribuir com a gente com esse conteúdo, assim, de contar os operadores, o pessoal da técnica que às vezes ligava de madrugada, final de semana, feriado, essas histórias que a gente gostaria muito que ele contasse aqui para a gente. A rádio, então, eu vim para ser o diretor artístico dela. Não tinha nenhuma responsabilidade de vendas, porque todas as vendas eram feitas em Curitiba. E eu tive, então, uma experiência, várias experiências, e nessas experiências entram os meus filhos, que era, quando tinha greve, greve, então, os funcionários não tinham como vir e eu não tinha como ir buscá-los. E aí que o Augusto foi aprendendo a fazer. Não era o dia todo programação ao vivo. Ao vivo, a maioria eram os programas que eu fazia. Da Grafadora Califórnia, Bobão Pastor, Doce Harmonia, e tantas outras que apresentava. e o Jornal Marumbi, que era sempre às 20 horas e 30 até às 21 horas. Então, a gente teve estas experiências dessas pessoas muito lindas. eu começo pelo Dolorival Bruno, que era o técnico que me mexia com todos os equipamentos da rádio, que eu acredito que influenciou na vida da Davi, como hoje técnico na área de retorno. e tem o Augusto que também sempre estava lá. E aí, então, um dos programas estava ali o Augusto e o Augusto e o pai, e agora, o que vão fazer? Olha, o técnico não pode vir, ou seja, o sonoplasta não pode vir. Aí o Augusto ia lá e aprendeu a fazer. Então, foram estas experiências e eu quero agradecer a toda esta grande Florianópolis que nos recebeu de braços abertos. São muitas histórias e convites para a gente ir almoçar em tal lugar, em outro lugar. E as primeiras vezes que eu comi peixe aqui foi quando o seu pai foi lá andar na rádio e levou. E também a tia Rosa, a tia Rosa que o tio Guina era um pescador e aí trazia e a gente saboreava os peixes. Então, são essas coisas lindas de histórias de pessoas e a gente diz assim que muitas histórias de pessoas que, através do rádio, acharam a solução para os seus problemas. E eu me recordo de uma situação em que a pessoa queria te tirar a vida. E ali no programa de rádio e tal, e ela queria tirar com uma música, entende? E, dali a pouquinho, veio uma música e uma palavra dentro da programação e ela desistiu. E ligou e pôde falar e tirou da cabeça essa coisa. E aí que surgiu o slogan nosso de todos os dias, durante dez anos e pouco, eu, nos programas, terminando o programa, eu dizia eu quero que você esteja feliz por ter nascido e satisfeito por continuar vivendo. Então, todos os dias, essa palavra, ela marcou que não é meu, esse texto, e eu ouvia numa das rádios em Londrina e eu trouxe, né, para no final do programa Encontro com o Senhor, na gravadora Califórnia, trazer essa reflexão, eu quero que você esteja feliz por ter nascido e satisfeito por continuar vivendo. E que é isso? É o arrepiou aqui, cara, sensacional. Bem, eu sei que tu tens muitas histórias para compartilhar, mas eu acredito que essa foi uma que marcou a tua vida, mas para a gente ir agora para o nosso segmento aqui, final aqui do nosso programa de hoje, nosso episódio, eu vou te fazer três perguntas e é de bate-pronto. Manda! Qual que foi o momento mais difícil da tua vida pessoal ou profissional que marcou assim que tu lembra como se fosse ontem? Olha, para o profissional eu não tenho, você sabe, de dificuldade, porque a gente sempre acreditou que tudo tem um tempo e há um tempo de nascer, há um tempo de crescer, também há um tempo de morrer. Então, esse tempo, e eu tenho comigo que tudo é um tempo, fazer calha foi um tempo, fazer managráfica foi um tempo, móveis foi um tempo e depois também rádio teve um tempo e quando eu deixei a rádio porque a rádio foi vendida, foi vendida e então a equipe que vem então vem com a equipe dela e eu passei esse período aí, é lógico, esse período aí é um período que você tem que adaptar, adaptar de você ter muito e agora passar a viver do pouco, mas nesse pouco Deus não deixou faltar e sobrevivemos esse período aí, depois cantamos o Hino da Vitória. Coisa linda, muito bem, se você pudesse definir o sucesso em uma palavra, qual é essa palavra e o porquê? É Deus, é Deus porque, veja só, é, eu não tive oportunidade de estudar, eu estudei até o terceiro ano, quem sabe quase incompleto, me tornei radialista, fui correspondente do Sistema Globo de Rádio no programa Retrospectiva e todas as noites eu tinha 30 segundos no programa Retrospectiva e era muito bom que aí as pessoas no outro dia diziam, Davi, eu ouvi você, na Rádio Globo, então, quer dizer, aí, eu assinava, né, de Florianópolis, Santa Catarina, para o Sistema Globo de Rádio, programa Retrospectiva da D.Campus, então, para mim, isso foi, e eu fiz gratuitamente, porque eram 30 segundos e eu disse, não, olha, é tão pouco, eles estavam escolhendo uma voz e achou que era minha voz que encaixava no programa Retrospectiva, então, foi muito bom, é, e, todos os passos que eu caminhei, eu tive a bênção do meu pai, meu pai disse, da Lavi, eu não tenho condições de liquidar o estudo, mas Deus sempre estará com você, e, e Deus foi tão grande que, no ambiente onde a gente está, que nós construímos, eu pude montar um núcleo de ensino supletivo e, aos 50 anos de idade, eu e a esposa estudamos junto com a nossa comunidade, todinha, os alunos ali, os moradores do outro bairro, e fizemos, então, o ensino fundamental e o ensino médio. Passados 15 dias de ter concluído o ensino médio, eu fui para a Univale e eu fiz uma matéria isolada, que é a introdução ao direito, e, como dizem sempre, as pessoas dizem que você será sempre acadêmico de direito, eu fiz uma matéria, então eu sentei na universidade, entendeu? Então, isso foi muito lindo, então é Deus, é Deus que, depois tem a bênção de Deus na vida dos meus filhos, é do genro, das noras e das netas, e isso, para mim, eu não tenho outra pessoa, não é a minha capacidade humana, mas é Deus, e eu quero que as pessoas, elas coloquem que onde você está o mérito maior tem que ser dele, então nós temos que estar sempre alinhados e fazendo tudo para que o nome dele seja glorificado em nossa vida, e rádio é muito bom. Bem, a gente sabe que, como falou ainda há pouco, tem um tempo para nascer, para crescer, para morrer, a gente sabe que em algum momento a gente vai partir, mas o nosso legado, a nossa mensagem, ela vai ficar para essa próxima geração que está vindo aí atrás. Qual que seriam as tuas últimas palavras, qual que seria o teu epitáfio? Olha, eu vou dizer, que hoje, hoje estamos em setembro de 2024, então eu quero que você persista nos seus sonhos, não se afaste dos seus sonhos, porque se os seus sonhos se forem, você continuará vivendo, mas deixará de existir. Sonhe e os seus sonhos, Deus fará com que ele se concretize no tempo dele. Meu Deus do céu, coisa linda, hein? Muito bem, Davizão! Daí! Depois de 42 anos, tu estará aqui... 42 anos, rapaz. Que honra, hein? Ah, 42 anos. E é lógico que durante esse tempo algumas pessoas... Ô, Davi, me liga aí à noite aí, porque eu vou fazer um podcast. Eu nem sei quem é a pessoa, né? E tal. E eu... Nesses dias atrás, agora, eu falei assim, eu não ia pedir para o Guto, Guto, né? Não, não, eu espero a porta abrir, sempre eu trabalhei assim, a porta abrir. Se a porta abrir, eu vou entrar. Se não abrir, não. Entendeu? E aí, nessa semana, aí, o Guto falou, pai, pai, vai lá. Entendeu? Aí, o quê? O quê? Aí, a perna começou a tremer, né? Falei, será? Será que eu vou conseguir? Não é verdade? Tudo tem... Conseguiu. Conseguiu, muito bem. Muito obrigado. Quero agradecer, você sempre tem colocado o estúdio à disposição para a gente gravar aqueles negócios, mas sempre ocorria, né? A porta está sempre aberta. Eu vou gravar. Então, tá. E agradecer, você que ficou até esse instante conosco, que tudo aquilo que nós conversamos aqui, que possa ser concretizado em sua vida. Seja você mesmo. É uma das grandes virtudes do ser humano. É ser você mesmo. Não importa onde você esteja. E eu gosto muito de ser reconhecido não pelo que eu faço. Eu gosto de ser reconhecido pelo meu nome. Meu nome é Davi. Quando eu precisar de colocar um adendo nele, eu sou o pastor, Davi, aí se torna algo muito, 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 muito fraco demais. Então, sempre eu gosto de ser reconhecido. Uma história aconteceu. Todas as vezes que eu vou no mercado, né? E aí, então, a pessoa me atende, né? E aí? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, né? Foi algo muito interessante. E nunca, né? Sempre a gente alegre brincando, né? E essa semana, então, aí eu fui no mercado e duas pessoas, uma que estava no caixa e um outro senhor. Ô, pastor, tudo bem? Mas o senhor é pastor? Aí eu brinquei com ela e falei assim, ó, e é verdade, eu estou pastor quando estou pastoreando alguém. Ela olhou assim, é? Não. Aqui eu quero ser reconhecido como cidadão comum. Então, queira ser reconhecido por cidadão comum. porque quando a gente é querer ser reconhecido pelo que a gente faz, aí nós estamos muito fraquinhos demais. Então, que você seja reconhecido como cidadão comum. Coisa linda, pô, muito brindosa. Que história e que experiência e que aprendizado. Obrigado, obrigado, tá? Pô, foi... Ô, Guttão, tem que ser... Essa é a parte 1, né? Porque já tem... Eu vi que tem muita história aí pra... pra desenrolar, né, Guttão? Tem sim, tem sim. Aí tem muita bagagem, né, Tiago? Tem, tem. Eu quero também agradecer a disponibilidade. Eu quero mandar um abraço. Pera aí, Tiago. Pera aí, vai. Pera aí, pera aí. Pera aí, que o homem tá falando lá. Deixa eu brilhar, cara. Vamos também, aí. Mais de uma hora tu falando aqui, quietinho aqui de canto. Respeita a minha história também, rapaz. Eu quero agradecer, pai, pela sua tempo de qualidade, né? De ter vindo lá do seu sítio lá, do seu sego, dos passarinhos, do seu pomar lá, do peixinho. Quero, do peixinho lá do seu açude pra vir aqui conhecer aqui o estúdio do Tiago, né? Vim compartilhar sua experiência de vida, todo o seu legado aí. Quero te agradecer também pelo teu tempo aqui conosco. E assim, essa ideia mesmo, né? Tipo assim, ó, de, cara, você é normal como todo mundo, né? Você é comum, assim, humildade, simplicidade, né? Você tem a sua história, assim, tem. Mas, assim, essa, essa, essa videoaula que você assistiu hoje aqui, cara, é impagável. Isso aqui é um valor único, tá, pessoal? Então, quero agradecer, Davi, a minha mãe, eles mesmos também, todo mundo que veio aqui compartilhar um pouquinho da sua história. E agora você vai falando, Davi. Assim, eu quero mandar um, um beijo. Mano, manda um abraço. Um abraço. Há uma escola, há uma escola que me deu o título de, ah, assim, a escola de areias de cima, é, a, a, de diretora Rose, que me deu esta oportunidade de ser amigo da escola. E eu sou muito feliz em poder estar com vocês. Ontem mesmo, é, eu estive, ou seja, eu estive esses dias lá e, e agora as escolas têm segurança. Eu quero parabenizar as escolas, né, que têm ali um, não sei, segurança, isso é muito, muito bom. e, e, e o segurança, um abraço para ele também, o Daniel, né, e o Daniel, ele, ele disse, é, quem é o senhor? Eu disse, eu sou, da Davi, queria falar com a, eu falei Davi, não falei da Davi, não, tá? Davi, e, e eu queria falar com a diretora Rose. Aí, ele foi, aguarda um pouquinho, e senta aí, e eu fiquei sentado. É, isso é bom você ser, é, é reconhecido como, como pessoa, como pessoa. Então, ele me recebeu como pessoa, e eu não precisei colocar nada, agregar ao meu nome nada. E ele foi lá, e chamou, e não veio somente a, a diretora, mas a professora também, oh, vocês são carinhosos demais. E me abraçaram, meu pastor, e me abraçaram, e beijaram, e aí tinha, a senhora que estava aqui, né, os exaladores, não podiam beijar a professora, e a diretora também, ela ficou toda feliz assim, e ele veio, então o senhor é pastor, é aí que é o lindo, é você se apresentar como cidadão, né, que isso fique na cabeça de cada um de vocês. Você tem que ser reconhecido pelo que você é, pessoa, pessoa, e a nossa sociedade, ela precisa de pessoas que não se apresentem como o que ela faz, mas o que ela é. E, e, Gutão, eu amo muito você, como amo todos os meus filhos e netos, você é meu filhão do coração, eu quero agradecer o seu papai, e eu fico emocionado, e ele me falou, esses dias atrás, ele, me ligou e disse assim, Davi, eu, eu, eu não tenho ciúme, de você, do meu filho, de considerar como pai, e eu disse para ele também, Tarcísio, meu querido pastor, Tarcísio, eu também não me, eu não tenho ciúme de você, tratar o Augusto como seu filho, então são essas coisas, tão lindas, eu, eu amo, o seu papai, o trabalho eficiente, reconhecido por mim, como presidente do Conselho de Pastores de Florianópolis, que fez um trabalho, que deixou um legado extraordinário, na sua administração, como presidente do Conselho de Pastores em Florianópolis, e que me deu a oportunidade de trabalhar junto com ele, fazendo parte da comissão de ética, e trabalhamos juntos, e eu digo sempre para ele, que ele será toda a vida o meu presidente, beijando ele, beijando você, eu estou beijando ele, e a mão é de você, olha gente, eu acho que é, eu quase pensei que era um programa de rádio, aqui já ia orar, cara, eu não sei nem como terminar esse programa, mas eu fico muito feliz de ter pessoas no mundo como você, sabe? Obrigado, obrigado. Que o mundo possa ter mais David Campos, sabe? Mais Tarcísio Mangriche, pessoas que... a mamãe ele é, a mãe, a tia, pessoas que, de fato, fazem, e fizeram a diferença na nossa vida, na nossa formação, eu acho que a gente estar onde a gente está, conquistar o que a gente conquistou, não foi sozinho, eu acho que teve muita questão de orientação, educação, humildade, reconhecer onde é que a gente veio, reconhecer nossas limitações, saber onde pedir ajuda, como pedir ajuda, e se colocar à disposição a servir, porque eu acredito que hoje, o que eu e o Guto a gente faz aqui, é claro que é um programa, é um projeto, a gente é entusiasta com isso daqui, e o nosso intuito é sempre levar informação, conhecimento, educação, treinamento, e qualquer coisa do tipo, mas sempre com o intuito da humildade, de saber que a gente veio de um lugar, de a gente conquistou as coisas, através do nosso esforço, através dessa educação que vocês nos deram, não só no falar, mas ver a atitude de quem vocês são, e isso para nós nos dá muito orgulho, assim como para o Guto, para a Fran, para o Davi, para a minha irmã, enfim, para todos que conhecem vocês verdadeiramente, faz com que a gente reflita todo santo dia, e de lembrar que a gente tem referências a ser seguidas, porque se vocês chegaram e conquistaram o que vocês conquistaram, e onde vocês chegaram, é porque é possível, e a gente tem um caminho a trilhar, esse lastro que vocês nos deixaram, e nos deixam a todo dia, nos faz entender que esse é o caminho, e esse caminho nos liberta, esse caminho nos faz crescer, como pessoa, e como profissional, então obrigado por essa experiência, que eu confesso que eu pensei, que eu nunca ia ter um negócio desse, mas, Deus sabe todas as coisas, e a gente tem sempre esse coração puro, para levar as informações, levar o conhecimento, a todas as pessoas, então, obrigado, de nada, de nada, mas tu conseguisse me quebrar nas pernas aqui, eu nem sei como terminar esse programa, mas vamos lá, Ô Thiagão, agora quem vai terminar o Davi Campos agora, porque quem deixou a gente assim, agora ele vai ter que terminar esse programa aqui, essa edição. Gente, o nosso muito obrigado pela audiência, obrigado por ter assistido Fotografia Exponencial, a próxima oportunidade estaremos de volta, e que você tenha um dia feliz, e eu quero que você esteja, feliz por ter nascido, e satisfeito por continuar vivendo, eu quero que você esteja, feliz por ter nascido, e satisfeito por continuar vivendo, vamos embora. muito bem, agora é a hora do brinco, é, pois é, agora, muito bem, é, é óbvio que a gente não poderia terminar esse programa, é, sem, te dar uma lembrança, opa, isso é bom, eu acho que tu conhece, do Neck, já sei de onde vem, de onde vem, mas pra tu tomar mais um cafezinho agora, mais um cafezinho, mas você não me deu um cafezinho pra mim, né, não, mas quem vai te dar vai ser o Guto, ah é? eles estão soltando a caneca dele, a caneca, falei todo esse tempo aqui, gastei a minha saliva, e nada de café, vamos fazer um cafezinho de perto, isso aqui sai com quem? com quem? já vamos, já vamos, já vamos inaugurar isso daí, ó, vamos inaugurar, uau, olha só, peraí, peraí que eu vou ligar essa máquina aqui, sai de quem essa máquina aqui, já é daqui, vamos, daqui, já vamos, já vamos inaugurar isso daqui, inaugura isso daí, aqui ó, pô cara, mas que bonito isso aqui, que lindo, hein, olha aí, coisa chique, que beleza, vamos inaugurar essa canequinha com café, essa de quem? do Grão Café, Grão Café? Grão Café, Guilherme, Claudino, esse cara, ele é um cara fantástico, que teve uma transição de carreira, e hoje ele faz café, ele faz evento assim, todo santo dia, e teve um dia que ele fez 14 eventos no dia, só com essas maquininhas que é esperto, no cafezinho, e vai ser, ele é moído na hora, e o sabor é totalmente diferente, então a gente já vai preparar aqui, ó, um café esperto, mas antes a gente precisa, né, mais uma vez isso aqui, agradecer, de fato mesmo, esse episódio foi um episódio marcante para a minha vida, para a vida do Guto, né, porque o Guto, quando o Guto falou, ô Tiago, vou levar o pai, não sei o que, falar sobre a rádio e tal, eu disse, cara, bora lá, porque eu sei que tem muita experiência, para contribuir, é, para a gente, então, obrigado, mais uma vez, ó, por toda essa experiência que tu compartilha aqui com a gente, tá? eu é que tenho que agradecer vocês, né, e, e, e é muito bom, muito bom, muito bom, foi muito bom, e eu acho que eu fiquei com muita vontade agora, eu vou, é, agora, agora tu vai montar outro podcast aí, veja só, a rádio é uma coisa, tá? estar à frente de uma câmera é outra, então, eu acho muito lindo as pessoas que fazem jornalismo e tal, e, e, e eu venho dessa turma antiga, sabe, dessa turma antiga, turma do rádio, é, e, e gosto muito, né, de, e rádio, rádio com café, é melhor ainda, né? Ah, tá, é, é, quem é que é? Grão café, grão café, ah, parece que tem um boné aí, não tem um boné aí? Entra aqui, nossa amigão aqui, ó, ele é grão café, ah, eu acho que eu vou até colocar isso daqui pra, fazer, faz uma propaganda aí do, do grão café pra nós aí, na rádio, como é que seria? É, tá bom, vai lá, grão café, grão café, manda aí, saideira, faz uma propaganda aí, vende o grão café que a gente vendia os móveis lá, vai lá. Gente, vocês não podem deixar de tomar o melhor café, o melhor café para todas as suas mães, é grão café, meu café, que, sensacional, que isso, depois eu mando o pix, muito bem, é o meu café, é o nosso café, é isso aí, é o meu café, coisa linda, é muito bom, é o dono, o dono, o gui, né? O gui, o gui, que delícia, delicioso café, então, é grão café, esse é o café, de qualidade, exatamente, e o que que você está rindo aí? A minha esposa fica rindo, nós vamos conversar quando chegar em casa. Ela está feliz, ela está feliz, está contente, mas muito bem, deve ser, obrigado, foi bom, foi sensacional, eu estou tentando encerrar o nosso programa aqui pela 50ª vez aqui, mas a gente vai conseguir, mas obrigado. marcar a parte 2 aí, a parte 2, a parte 2, estou aqui entrando no clima também, junto contigo, gaguejando, vamos nessa, quente, 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 muito bem, gente, esse foi mais um programa aqui, mas espera aí, espera aí, que eu tenho que falar assim, todas as pessoas que nos ouviam no Brasil, fora do Brasil, a Marumbi, ela é uma emissora internacional, então, olha, todos vocês que fizeram com que a minha história fosse uma história de sucesso, eu divido o sucesso que eu tive durante todo esse tempo com vocês, amo vocês. Coisa linda, muito bem, gente, esse foi mais um programa, esse é um café, um café, a gente está tentando terminar, esse episódio, e eu tenho certeza que foi um episódio marcante em toda a nossa vida, e para você que ficou até o final aqui, desse nosso episódio emblemático, marcado aí por tantas resenhas, você vai escrever aqui nos comentários a palavra rádio, para mostrar e comprovar que você ficou até o final assistindo esse episódio maravilhoso, então se inscreve lá no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios, e eu te vejo na próxima. Tchau. 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 Obrigado.